Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem também. Thay, você tá com resultado dos exames? Sim, eu vi agora aqui sua mensagem, só que tem um porém. Como eu passei mal, né, quando eu, não sei se você viu que eu postei lá que eu passei mal, né, que eu fui tirar sangue e tal, o que que aconteceu? Eu fui fazer os exames, aí beleza, eu tava com 8 horas de jejum. E daí, na hora de fazer a ficha, a moça demorou muito, tipo assim, eu fiquei uns 30 minutos lá na recepção e tal. E aí, quando eu fui, eu não sei se eu passei mal por conta do jejum ou se foi a forma como a moça tava tirando sangue. Aí, o que que aconteceu? Eu desmaiei pela primeira vez. Menina, achei que ia morrer. Ela chegou a fazer, eram muitos tubos, né, eram muitos exames. Então, ela fez metade. Na metade do processo, eu desmaiei. Aí, a moça falou pra eu ir pra casa e tal, esperar uns dois dias. Só que daí, quando eu voltei lá pra fazer, porque elas me deram um papelzinho, e falou, ó, vou deixar bloqueado, você volta aqui com esse papel e a gente termina, né, de tirar o sangue. Voltei lá, menina, tava sem energia, tava sem sistema. Aí, eu falei, ai, meu Deus, ele tinha feito jejum. Aí, depois disso, eu não fui. Então, eu vou... Aí, provavelmente, eu devo ter perdido o prazo, eu vou ter que ir lá de novo com o pedido que você me deu e pra fazer o restante. Então, o que eu tenho aqui é dessa metade que eu fiz. Eu posso te mandar. E aí... Tá, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que eu tinha mandado pro meu WhatsApp. Cadê? Não, na verdade, não tá aqui. Mas isso daqui tá fácil. Eu vou pegar aqui no notebook, porque acho que eu salvei aqui. Ó, o treino tá bom, mas podia ter um tiquinho mais intenso. Perretina baixa, B12 boa, ureia boa, creatinina poderia estar um pouquinho melhor. Isso tem a ver com o consumo de proteínas. Tá. Então, assim, a gente tem que dar uma observada. A gente tá com uma dieta hiperproteica. Então, aí, a gente tem que mais ver quanto que você tá absorvendo, de fato, as suas proteínas. Nisso, a gente precisa dar uma atenção como que anda o intestino. Tá. Você chegou a suplementar a vitamina D de alguma outra forma, sem ser que eu te passei? Não, mas já tem um tempinho que ela acabou. Então, e não era... Que estranho esse exame estar nesse valor. Cadê? 2014, eu te passei no máximo 4 mil por dia, e você tá um tempo sem. Tá alto? Altíssima. Caraca, não, não tomei. Tanto é que eu tô esperando pra você poder me recomendar, né? É. Será que é erro do laboratório? Vamos repetir, tá? Né? Porque, assim, tem paciente que chega a tomar 50 mil e não chega em... Assim, pra chegar em 100, normalmente é injetável. E, assim, eu te passei 4 mil. Eu te passei uma dose baixa. Sim. Que estranho, né? Você acha que é melhor eu... Você acha que é melhor eu refazer num lavosee ou tentar, tipo, o Deu Boni, outro? Se você tiver a mais no seu convênio, ele é bem bom. O a mais? Tem. Ele é do grupo Fleury. Tá. Porque é bom a gente refazer essa vitamina D. Não acho que ela tá certa, não. Não com isso. Ai, menina, eu não entendo nada. Nada, eu até vi o seu vídeo lá falando das vitaminas e falei, nem vou ficar quebrando a cabeça com isso, vou mandar pra Nath, porque, assim, colesterol, eu olhando aqui, eu achei que tava alto. A gente tem que ver o fração. Ah, tá. E o principal de tudo é se você tá inflamada ou não. Então, se você é um paciente que tá inflamada e tá com colesterol alto, aí a gente tem que ver qual colesterol que tá alto, mas se você tá inflamada e oxidando esse colesterol, pode até o ruim, o bom de estar alto não é legal. Então, é tudo assim. Não adianta a gente olhar e falar assim, ah, colesterol total tá alto. Colesterol total tá um pouco maior, por quê? Pelo colesterol ruim, pelo colesterol bom. E como que tá a parte inflamatória do paciente, principalmente pra gente ver se ele tá oxidando, se ele tá sendo usado pra proteção hormonal, como que tá tudo certinho, tá bom? Tá. Cortisol tá bom, testosterona até que não tá ruim não, viu? Sério? Hum, que bom. Esse HBG, a livre tá baixa. E como que tá essa parte? Como que você tá conseguindo seguir em relação à dieta? Como que tá essa parte? Treino? Bom, treino, tô treinando em casa uma vez na semana e cinco vezes na academia, né? Em relação à dieta, dias e dias, né, menina? E agora com esse clima que mudou, aquela vontadezinha de comer umas coisas mais aconchegantes. Mas eu acho assim que ainda assim tá bem, tá indo bem. Mas tem esses dias aí que dá essa escapulida. O que você ainda tem de vontade de comer? Doce. Gente, não sei o que tá acontecendo. Tá todo mundo... Você tá mais ansiosa? Olha, eu não acho que tô ansiosa, não. Eu acho que é mais essa questão do conforto mesmo, sabe? E aquele doce mais quentinho? Sim, mais quentinho. Vamos tentar encaixar mais a parte da tarde? Pode ser. Tá, então vamos tentar colocar um mingauzinho aqui à tarde? Pode ser. Que a gente consegue fazer um docinho. A novidade que eu tenho pra contar pra vocês é que agora eu faço parte do time da Dux também. E tô muito feliz, gente, com esse convite. Quando eu recebi o convite deles, eu mal acreditei. Porque assim, sempre fui muito fã dos produtos da Dux. Pra mim, o melhor way que existe é da Dux. É o mais saboroso. Quem já provou, vai confirmar isso também. Tem vários sabores. Enfim, eles investem muito, 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 muito em tecnologia. Tem muito suplemento lá no site deles. E agora também eles lançaram a linha Skin & Body. E eles me mandaram pra eu testar. E eu tava muito ansiosa pra experimentar essa linha. Porque é voltada pro skincare, pro cabelo, pras unhas. E vocês sabem que eu tava precisando de uma vitamininha, né? Enfim, vou mostrar pra vocês. Eles me mandaram uma caixa da linha de pele e corpo, né? E uma caixa de suplemento, né? De whey, enfim. Aí, ó. O que que eles me mandaram? Que eu estou muito, muito, muito ansiosa pra experimentar. Especificamente esse daqui. Porque é um colágeno avançado. E eu pedi do sabor maçã. Tem vários sabores. E eu já falei sobre ele com a minha Nutri. Inclusive, ela amou. E aí, ela já encaixou. Todos os suplementos que eu peguei, eu já passei pra ela. Ela já encaixou no meu plano alimentar. Então, vou ir testando. Vou compartilhando com vocês. Quando eu for usando, eu vou explicando mais pra vocês. Peguei também sachês de um outro colágeno que tem lá. Que é um mais simples. Peguei de tangerina e de capim-limão. Então, tem muito colágeno pra experimentar. E peguei também esse Omega Beauty. Que também são vitaminas combinadas ali também pro cabelo e tal. Pra pele. E daí, da linha de suplementos. E aí, peguei um sabor que eu nunca experimentei de Whey. Whey concentrado. O legal é que eles têm a opção pequenininha e a opção grande. 900 gramas e 1,8 kg. Eu peguei esse daqui de 450. Peguei de doce de leite. Peguei o isolado de Cooks. Desde a última vez que eu comprei, eu acho que eles não tinham ainda lançado a versão isolada com outros sabores. Então, eu amei. Já peguei pra testar. Peguei também o óleo de peixe. Que é esse daqui, ó. São 120 cápsulas. Peguei creatina. E depois, eu também quero pegar beta-alanina. Eu quero pegar também o pré-treino deles pra experimentar. Peguei alguns sachês de Whey pra experimentar sabores que eu não tinha experimentado. Que é esse Fresh Whey aqui, de maracujá. O bom é que eles têm esses sachês. Então, você quer comprar um sabor diferente, mas você tá com medo de... Ah, se eu não gostar desse sabor, eu vou ter comprado o potão e tal. Aí, eles têm lá os sachês que você consegue comprar. Acho que é 10 reais, se eu não me engano, 9 reais. E aí, você consegue experimentar. Então, vou fazer isso. Ó, peguei esse daqui também, de chocolate avelã. Eu sei que o de chocolate deles é muito bom. Então, o de chocolate avelã, com certeza, é muito bom. Peguei um concentrado também de chocolate branco. Peguei barrinhas de proteína pra experimentar. Eu já tinha experimentado a de frutas vermelhas. E aí, essa daqui, ó. Uma comi ontem já, que é a nova deles, de chocolate com amendoim. E peguei esse outro sabor também, que é de beijinho. E é isso, gente. Esses são os produtos por enquanto. Depois, já pretendo fazer uma nova comprinha lá, porque tem muita coisa boa pra experimentar. E sempre vou deixar aqui pra vocês o nosso cupom de desconto, né. Como agora eu faço parte do time, temos cupom. Se eu não me engano, o cupom pode chegar até 40% de desconto, dependendo do dia. Eu vi que eles soltam várias promoções. Então, eu vou sempre atualizando vocês, tanto aqui no YouTube, como lá no Instagram. Então, usem o nosso cupom para apoiar essa parceria, porque eu amei muito, muito, muito. Bom dia, gente. Começando mais um vlogzinho aqui no canal. Hoje é segunda-feira, eu tô aqui tomando meu cafezão da manhã. Pãozinho integral, com um pouquinho de queijão light. Uvinha e meu leite, zero lactose com cafezinho. E hoje, vou dizer pra vocês, hoje é um dia de mudanças. Porque assim, eu tô muito relaxadinha com a dieta. Eu tive mais um retorno online com a minha Nutri. A gente alinhou, tudo certinho. Alimentação, calorias, né. E também a parte de suplementação. Eu saí da consulta dela assim, ó, motivada a realmente levar a sério. Porque o que acontece? Eu levei muito a sério lá no começo, quando eu comecei nessa jornada aí de treinar e fazer dieta. Eu levava muito certinho. E em algum momento, conforme eu fui vendo os meus resultados, eu fui relaxando um pouco mais. Porque acontece isso. Quando você já tem um tempo ali que você treina, faz dieta. Meio que você tem ali um resultado rápido. Você pensa, ah, se eu consegui, então tá de boa. Eu consigo manter isso. E aí você vai abrindo exceção, abrindo exceção, abrindo exceção. E, né, a exceção não pode se tornar uma regra. Então, eu soltei a mão demais, assim, da dieta. E hoje, segunda-feira, aproveitando que hoje é segunda-feira. Tudo bem que não tem dia pra começar. Mas vou aproveitar que ontem, domingo, David e eu demos um faxinão aqui na casa. Então, já tá tudo em ordem. Porque assim, também não gosto de pegar pra, por exemplo, cozinhar com a cozinha toda suja. Então, já limpamos a casa ontem. E hoje eu vou começar a seguir tudo certinho. A minha dieta com as quantidades certinhas. E também preciso preparar as marmitas da semana. E já decidi que eu vou fazer marmita congelada pro almoço e pra janta. Não vou fazer só pro almoço. Porque acaba que eu faço só pro almoço. Aí chega na janta. Tem dias que dá pra comer certo. Tem dias que acaba não dando. Então, pra não ter essa desculpa, vai tá lá na geladeira congelada a marmita. E é isso. Hoje eu vou treinar também. Vou fazer um treino de inferiores. Vou fazer a unha. Vou fazer manutenção. Gente, ontem eu sequei meu cabelo antes de dormir. E pus a toca de cetim. E a franja estava perfeita. Porque eu sequei a franja, né? E aí eu acordei com ela toda amassada. É a realidade de quem tem franja. Bom, vou terminar de comer aqui. Gente, eu tomei todo o meu café. Aí eu dei o de ver aqui. E falou assim, você não vai comer seu ovo? E assim, eu nunca fiz isso! Eu tinha esquecido de pegar o ovo que eu fritei. Eu tô muito louca. Muito louca. Agora eu vou ter que comer os dois ovinhos, ó. Ai, gente. Porque hoje, David e eu acordamos muito faladeiros, assim, a gente tava conversando. Aí o David colocou sal no ovo duas vezes. Enfim, dois doidos. Troquei as tampas. Que tampa? Eu tirei, eu fui ver o ovo, né? Eu tirei a tampa que tava no ovo, pra ver se o ovo tava pronto. E colocou na panela. a tampa da manteiga. Aí eu coloquei a tampa da panela na manteiga e ia colocar a tampa da manteiga na panela assim. Caos, o caos. E aí agora eu vou comer o ovo pôr. Aí coloquei mais um cafezinho aqui, pra acompanhar. É isso. Segundou. Pronto, já estou arrumada pra ir treinar. Ó, dei um jeito na franja. Mas eu acho que ela já tá grande, gente. Franja cresce muito rápido, ó. Se for pra usar assim na testa, já tá pegando no olho. Então eu vou usar ela meio repartidinha mesmo. É, fiz um coquinho aqui. Meio coquinho, né? Que eu não consigo mais fazer coque. Se eu quiser fazer um coque que fique tudo preso, eu tenho que colocar uma presilha aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer um pré-treino pra eu ir treinar. Porque já tem um tempinho, né? Que eu tomei café da manhã. Eu tava programando o treino no canal. Hoje saiu um treino de cardio. Um treino de cinco minutos. E aí a capa já tava feita, só que faltava renderizar o vídeo e programar. Aí já soltei. E é isso. De pré-treino, eu vou fazer banana. Vou pegar uma bananica. Uma banana prata. Mel. Se eu não me engano, são sete gramas de mel. E aí eu gosto de colocar uma canelinha em cima também. Daí eu vou treinar. De lá, eu vou passar no mercado um atacadão pra poder comprar meu frango. E uma carninha pro David também. Porque hoje eu vou preparar as minhas marmitas. E aí eu vou fazer frango desfiado, que eu amei fazer frango desfiado. Aquele frango que eu mostrei aqui pra vocês no último vlog. Amei fazer... Não sei se foi no último vlog, tá? Mas eu mostrei lá como que eu faço. Faço bem temperadinho. E desfiado, gente, é muito prático. Porque tanto pra colocar na marmita como pra você... Nossa, estourou aqui. Pera aí. Aí, melhorou. Tanto pra fazer na marmita como deixar porções prontas. Porque daí dá pra fazer lanche. E no meu plano alimentar tem opção de lanche à tarde com pão integral e frango desfiado. Tem a opção de jantar também. Porque no meu plano alimentar a Nutri deixa várias opções de substituição. Isso é muito bom, sabe? Então ter dessa forma, né, já pronto, facilita muito. Porque se a gente não tem pronto essas coisas, aí o que que acontece? A gente fica preso só em opções mais simples, né? Então, tipo, sei lá, um mingau, um iogurte com fruta. E às vezes você também não tá afim de comer essas coisas, né? Então é bom ter. Outra coisa também que tem no plano é o atum ralado. Então eu gosto de fazer o patezinho de atum com pão integral pra dar uma variada. Inclusive eu tenho que gravar aqui pra vocês um vídeo de tudo que eu como em um dia atualizado, né? Com a minha dieta atual que a gente ajustou agora. Mostrando pra vocês a suplementação, tudo certinho. Vou gravar. Vou colocar pra gravar essa semana um vídeo de tudo que eu como em um dia. Ó, uma ceira-bananinha. Pô, canela. Canela? Canela é avontes. Avontes. Eu amo canela, gente. Meu Deus. E sete gramas de mel. Não se enganem, tá? O mel, ele é bem calórico. Então, tipo assim, eu real, peso o mel. Coloco só sete gramas mesmo porque ele é bem calórico. Sete gramas. Esse daqui é um dos meus pré-treinos favoritos. Sério. Tá muito bom. Eu comi isso daqui tomando um cafezinho, mas acabou. O que eu fiz de manhã. eu não vou dar isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos parar aqui pra minha irmã já, vamos fazer a manutenção das minhas unhas, manutenção de 15 dias e fui treinar, saí do treino, só passei em casa, fiz uma marmitona aqui ó, arroz, peixe, salada e um purêzinho de batata que o David que fez pra mim. Aí eu só cheguei, montei a marmita e encontrei minha irmã no Uber e é isso, agora vamos fazer as unhas. Música 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 Eu tô decidida a seguir a dieta mesmo, e pra isso, organização, não tem jeito. E eu tava com umas frescuras de, tipo assim, não querer fazer muita comida, sendo que agora que eu tenho minha geladeira grande, eu tenho espaço, né, pra guardar as coisas. Eu tava, ai, não vou fazer muito porque eu vou enjoar e tal, tal, tal. Mas assim, me deu um start de que eu não preciso enfeitar muito, sabe? É tipo, eu tenho que comer aquilo e ponto. Senão, a gente fica sempre buscando conforto, e na vida não é assim, né? E aí, o que acontece? Acaba abrindo exceções, 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 exceções. E quando você vê, você não tá seguindo dieta nenhuma. Então eu cansei disso, eu cansei. Eu falando pra mim mesma, eu cansei, Thalita. Tem que dar um jeito agora na sua vida, porque não dá pra ficar errando assim toda vez. Então eu vou fazer muita marmita mesmo, pro almoço e pra janta. E não vou ficar fazendo variedade não, porque dá trabalho você cozinhar várias coisinhas ali, tipo, várias porções pequenas pra fazer uma marmita de cada sabor. Então eu não vou fazer isso, eu vou fazer tudo igual, e é isso. E é tipo assim, no dia a dia, é abrir o congelador, pegar a marmita, descongelar e comer, entendeu? E seguir a dieta, porque senão, ó, ontem eu consegui vencer o meu vício de chocolate. Eu tava, gente, viciada em comer chocolatinho à noite. Sempre à noite, tipo, jantava e tal, aí sentava no sofá pra assistir alguma coisa, pegava chocolate. Eu percebi que eu tava ficando, tipo, mal quando acabava. Tipo, quando acabava, às vezes pedia pro David buscar aqui no mercadinho do condomínio. Então, tipo, não dá, não dá, não dá, não dá, porque você vai se sabotando aos pouquinhos, e aí depois pra você tirar isso é mais difícil. Já está sendo difícil. Mas assim, ontem eu venci esse vício do chocolate. David comprou uma barrona lá no mercado de chocolate com amendoim, que eu amo. E aí eu não comi. Não comi, comi uma barrinha de proteína. Fiquei super feliz com a barrinha, tem coisa que pareça. Vencendo a cada dia. E eu vou fazer uma makezinha básica aqui. Nossa, eu tô com muita olheira. Eu queria comprar uma base, mas do dia a dia. Vocês têm indicação de base? Tava até pensando em passar na volta da academia. Tem um cosmético lá no shopping. Em dar uma olhadinha. Mas provavelmente lá vai ser muito mais caro, não sei. Uma base, assim, média, é, leve a média cobertura. Hidratante, assim, eu não gosto de nada mate. Não gosto, não gosto de batom mate, não gosto de base mate. Não, eu gosto de um acabamento mais cremoso, sabe? Mais hidratante, assim. Então eu vi uma base que tem essa pegada, mas eu não testei, não comprei nem nada. Que é a da Nina Secrets. Aquela hidra, não sei o que. Que é pra hidratar, né? Que é hidratante. Eu vou falar que ela é média cobertura. Então, o que eu tô pensando em fazer? Talvez eu não compre ela, mas eu teste a minha cor lá no cosmético. Bem coisa de pobre, né? Mas provavelmente na internet deve ser mais barato. Aí eu vou ver lá o meu tom. Pedir pra menina me ajudar a encontrar o tom certo. E aí eu compro pela internet, se for mais barato. Não passar muita coisa não, que eu vou suar. Pretendo fazer cardio hoje. Outra coisa também que eu preciso, um rímel. Porque assim, eu não estava gostando de mim com aqueles cílios. Fui lá e ranquei tudo. Sei que não pode fazer isso. Eu mandei mensagem lá pro salão que eu fiz. Elas falaram pra eu ir lá retirar, né? Quando eu fiquei... Teve um dia que eu tava ansiosa, eu fiquei puxando eles. Mas eu sei que não pode. E eu tô vindo de comprar um rímel novo. Porque o meu da Bruna Tavares também já tá acabando. E aí por enquanto eu vou seguir no rímel mesmo. E aí depois, eu vou dar um tempo, né? Porque como eu puxei um monte de cílios, eu vou esperar um tempo. Crescer de novo. E aí eu vou fazer o fio a fio clássico. Que eu acho que é o que ficou mais legal em mim. Naturalzinho. E é isso. Prontinho. E agora, gente? Perfuminho. Não sei vocês, mas eu gosto de passar perfume pra ir pra academia. Porque... Não sei, me sinto mais motivada. David não gosta. Mas eu passo, tá nem aí. Eu vou fazer o fio clássico. 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 Gente, vou começar a cozinhar agora. Eu treinei. Fiz um cardiozão. Fiz hit. Intercalei na esteira e na escada. Saí de lá pingando. E sim, não troquei de roupa. O suor secou no corpo. Porque eu pensei assim, ah, mais tarde eu vou cozinhar. Cheirando a comida. Então eu vou fazer isso daqui primeiro. E depois eu tomo banho. Aí fico prontinho para mimir. O que eu vou fazer? Bem simples. Arroz integral. Frango desfiado. E os legumes. De legumes eu vou fazer cenoura. Abobrinha. E brócolis. Daí vou falar para vocês o que eu começo fazendo. Primeiro eu higienizo as verduras, os legumes. Começo fazendo a proteína também. Então vou deixar uns 10 minutinhos de molho. Abobrinha e o brócolis. Aí eu vou fazer o frango. Quanto o frango está cozinhando, que eu vou fazer o arroz. E mais alguma coisa se eu quiser fazer, sabe? Ih, esse brócolis estava na minha geladeira já tem duas semanas. Ficou assim, ainda está verdinho. Umas partezinhas só que está meio que amarelando. Mas é bem, bem pouco assim. Essa geladeira é maravilhosa. Para conservar verduras. E a gente comprou mais um no escorredor de salário. Isso daqui é muito bom, gente. Aí eu já tinha um. Só que daí ele quebrou a tampa. E aí pediu outro. Mas aí eu guardei, pelo menos isso daqui, para poder ajudar na hora de higienizar, né? Então, eu vou fazer o frango. Bom, já coloquei ele pra higienizar, e aí agora eu vou fazer a proteína, que vai ser o fremínio que eu temperei ontem, ó, aquele mesmo temperinho que eu mostrei lá pra vocês no meu penúltimo vlog, que eu mostro como que eu preparo ele, aí eu vou pegar a panela elétrica. Vou pôr no modo refogar, que eu vou deixar esquentando, aí já vou colocar o azeite aqui, não muito, só pra dar uma fritadinha antes e depois refogar. Vamos esperar esquentar um pouquinho primeiro. Ó, bem pouquinho mesmo, mas tô esperando dar uma esquentadinha. Minha panela elétrica é essa daqui, ó, da Eletrolux, dessa linha aqui. Ó, já deu uns dois minutinhos, eu já vou colocar. Ah, vou ligar o exaustor e vai fazer barulho, mas não dá pra fazer sem ligar, porque apartamento, gente, tem que ter. Vou colocar uma musiquinha aí enquanto eu coloco pra feitar, porque senão minha casa vai ficar toda... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, assim, água quente na pia da costa é vida, né? Pra fazer um arroz, fazer comida no geral, né? Não é muito bom você colocar água gelada, né? Porque daí meio que dá uma interferida ali no preparo da sua comida Então, água quente na pia é cobrir com água Não pode deixar a pontinha pra fora, sabe? Depois eu tenho que deixar ferver, depois que eu tirar da pressão Tenho que deixar ferver pro caldo dar uma engrossadinha Porque se eu deixo com pouca água, não é igual a panela de pressão, sabe? Que vai soltando ali o vapor A água fica tudo aqui dentro Ela cozinha, mas fica bem aguadinho Aí tem que depois tirar da pressão e deixar refogando pro caldinho engrossar E aí não pode deixar nenhuma pontinha pra fora Porque se a carne fica com uma ponta pra fora Ela não cozinha, essa ponta fica dura Porque é muita água Só mais um negocinho assim de sal Faz tudo no olho E aí, por incrível que pareça, fica bom, tá? Aí, ó Vou mostrar pra vocês Fica assim, ó Abriu com água, tá vendo? Ó, e aqui vira esse pininho, ó Aqui é aberto Aí aqui ele vai começar a pegar pressão Vou colocar a seleção manual Na pressão alta E o tempo eu vou deixar uns 40 minutos Porque eu quero no ponto mesmo de carne desfiada, né? De frango desfiado Aí só deixar assim que daí ela começa Piquei todos os legumes já Cenoura tá aqui embaixo Piquei três cenouras e duas abobrinhas Higienizei o brócolis Tá higienizado aqui Aqui tem dois brócolis E por último eu faço os legumes Eu só tenho a cuscoiseira E a cuscoiseira, ó É pequena, ó Eu tava pensando em inventar Em pegar esse escorredor de macarrão Que tem uns furinhos E colocar numa panela grande Tipo na panela de pressão Pra ver se dá certo De fazer o vapor Eu vou tentar Porque daí aqui, ó Cabe muito mais coisa do que na cuscoiseira Será que vai dar certo? Vamos ver Coloquei água aqui na panela de pressão Será que a minha ideia é uma ideia genial? É uma ideia burra? Vamos descobrir Coloquei aqui num certo nível de água Que não entra aqui Aí a ideia é o quê? Colocar os legumes aqui E pôr as tampas assim Eu acho que vai dar certo De maneira Ó Eu espero ser um gênio Da cozinha Olha, ainda tem aqui o cabinho, ó Nossa, por que eu não testei isso antes, né? Ó, vou fazer esse daqui Da Prato Fino Eu gosto muito dessa marca de arroz Tanto integral como branco Por que que eu vou fazer o integral? Eu não sou fã do integral Mas eu comprei E já tá guardado lá faz um tempo Então eu vou fazer pras marmitas integral Mas eu vou, tipo assim Deixar ele bem molhadinho E deixar bastante tempo cozinhando Pra ele ficar bem macio Começar ficando alho Inclusive, gente Vocês colocam alho no arroz também, né? Eu coloco alho em tudo No arroz, no feijão Na proteína Coloco alho em tudo E eu lembrei que esses dias Eu vi um vídeo de uma menina no... Acho que foi no TikTok No Instagram Não sei Falando que ela... Acho que ela é casada com um gringo E aí ela mora na Suíça Mas ela morou um tempo nos Estados Unidos também Que inclusive foi lá que ela conheceu O namorado dela, a marido, não sei E aí ela tava falando no vídeo Que vocês sabiam Os brasileiros cheiram a alho? Fedem a alho? Aí eu fiquei tipo... Aí me prendeu o vídeo, né? Eu assisti até o final Daí ela falou que o namorado dela, né? Quando ela foi pra lá Ele falava que, tipo... Ela tinha um cheiro muito forte de alho e tal E ela não sentia esse cheiro Porque ela tinha o hábito, né? Daqui do Brasil De colocar alho na comida Alho no arroz Alho na carne Alho em tudo E daí ele falou Não, mas vocês brasileiros Tipo assim Não falou só dela Falou Vocês brasileiros Fedem a alho E aí ela falou Meu, nada a ver Não tô sentindo e tal Mas aí ela falou Que ficou um tempo Sem... Sem consumir alho Porque meio que você vai pegando Os hábitos do lugar, né? Que você tá vivendo Aí ela falou que uma vez Ela encontrou Uma brasileira Ou um brasileiro Eu não lembro E ela falou que essa pessoa Tava com muito cheiro de alho Porque já tinha um tempo Que ela não comia, né? Ela reduziu muito Ela falou assim Meu, aqui eles usam alho Tipo, sei lá Uma vez no mês Em alguma receita E a gente aí no Brasil Come alho pra caramba E daí ela falou Que ela sentiu Tipo um cheiro muito forte Que ela falou Que ficou com agonia Assim, sabe? E daí ela falou Que é porque Tudo que a gente come E tal Vai pro nosso... Tipo, meio que a gente transpira E sai no suor Aí eu fiquei pensando nisso, né? Caramba, será que a gente real Tem esse cheiro de alho? Não só pelo fato Tipo, da gente cozinhar assim E tipo Ah, acabei de fazer a comida Tô cheirando a alho Não Tipo, tomou banho Passou perfuminho Passou creminho Saiu na rua Tá fedendo a alho Será? E aí todo mundo Fede a alho Mas a gente não sente Porque a gente também tá Com cheiro de alho Não sei Mas vou continuar Colocando alho em tudo E ó Faço o arroz com azeite Azeite e um dente de alho Eu peguei um dente grande Vou fazer, sei lá Um copo e meio Se der, né? Deixa eu ver Vai ser um copo e meio Calma, gordo Meu Deus O gato todo assustado Fui só pegar a coberta aqui Pra lavar Eu como uma boa dona de casa Agilizada Eu vou colocar já Pra lavar aqui, né, gordo? Vai subir ou vai ficar? Bora, 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 bora Eita, mamãezinha Ai, que coisa gostosa Da minha vidinha Não sei se eu mostrei pra vocês Como ficou aqui Minha lavanderia Máquina de lavar O gavetão Lava-louça E aqui o gavetão Gavetão de produtos Sobrou esse espaço aqui no meio Aí eu pedi pra eles fazerem um gavetão Esse gavetão tem rodinha Então ele sai totalmente dali Eu só não vou puxar Porque depois pra encaixar certinho É meio chatinho É, ó A gente guardou O mesmo puxadorzinho Do armário antigo Pra reaproveitar aqui E daí ficou assim, ó Aqui embaixo E aqui em cima Isso daqui, na verdade, é um porta-tempero E aí a gente teve a ideia de usar o porta-tempero aqui no meio E eu acho que ficou muito bom Só que tem um problema Eles erraram no branco Porque o nosso branco Aqui, ó Ele é um branco Supremo É um branco mais branco Sabe? E aí aqui não É um branco Diferente Tá vendo que a máquina, ó Dá muita diferença E o nosso armário é dessa cor aqui E aí minha filha David Quebrou o pau lá Com o cara da loja Porque eles não queriam trocar Não queriam resolver Falou que era isso mesmo Que a gente tinha assinado Só que lá no contrato Não tava falando que era esse branco E quando o rapaz veio aqui A gente mostrou Os nossos móveis e tal, ó Tá vendo, ó Como é branquinho? E aí ele tá meio, ó Begezinho Um branco mais apagado Assim, sabe? Parece ser muito folgado Eles falaram que vão trocar só a frente Mas tá bom Eles trocando essa parte aqui, ó Pra não dar essa diferença Quando olha Pra mim já tá bom O que vocês acharam, ó? Ficou bem funcional E é muito bom esse balcãozão aqui também Porque, ó Consigo apoiar a airfryer aqui Por enquanto Porque como eu tô usando A panela elétrica Aí eu tiro, né? Dali Pra liberar a pia E aí aqui fica livre E aí é muito bom Pra estender roupa Aí pega, tira a roupa Já dobra Já dobra aqui em cima, sabe? E daí já leva lá pro closet Já dobradinho Aí agora tá bem funcional a cozinha Só falta a gente colocar a divisória aqui Quero fazer uma divisória mais ou menos até aqui, ó Só pra esconder o tanque Assim, pra não ficar também, né? Tipo, às vezes a pessoa quer usar aqui o tanque Aí espirra aqui E a outra tá fazendo comida Então não é legal Então eu vou trocar esse tanque Esse tanque aqui é de plástico Vou colocar um de louça Menorzinho E vou colocar a divisória Vai ficar bem legal Gente, deu certo E agora eu já nem preciso mais comprar uma vanela de legumes Porque essa daqui, ó Deu certo demais Eu deixei meio al dente Porque como vai na marmita e vai congelar E aí depois eu descongelo e tal Tem esse processo Aí não é legal fazer muito cozido E aí como deu certo Agora eu vou colocar o brócolis aqui pra cozinhar Eu deixei o brócolis por último Porque ele é mais rapidinho, né? Sentei um pouquinho aqui na sala Pra dar uma relaxada Toda grudenta aqui Mas eu só vou tomar banho depois que eu terminar de cozinhar Enquanto está terminando Ai Alexa Despertar daqui cinco minutos Vou comer a minha barrinha de proteína Inclusive vou experimentar essa daqui Da Dux De beijinho Porque Como eu almocei mais tarde Eu pulei o lanche da tarde E eu preciso bater minha meta de proteína Prometi pra mim mesma Que eu não vou falhar Nesse ponto De bater a meta de proteína Porque não adianta nada treinar pesado E comer pouco, né? Inclusive No último exame que eu fiz Deu lá a proteína baixa Vou comer essa barrinha E aí depois eu janto Então o lanche da tarde vai ser Essa barrinha Que inclusive Está lá no meu plano Como uma das opções de lanche da tarde Nossa Que cheiro bom Chocolate branco e coco Hum Nossa Nossa Que delícia Gosto de leite nenhum Meu Deus Ô David Oi Experimenta isso daqui O que? Não É sério Você está todo Posso falar da caixinha? Não, não, não Gente Com que tem um negócio aqui Ai gente Beijo Ó o coitadinho Peraí que eu estou com um fone Tem que dar um jeitinho Nesse seu cabelinho, né? Tem que dar um cortinho nele Na barba também Ai tá bom Ó experimento Não, não coloca isso aqui no vídeo não Não, primeiro Só arruma Primeiro Zera? Não, não zera nada Eu vou colocar Não, não vai colocar o de unicórnio não Vou colocar Cheira Primeiro Não, agora é sério Deixa eu, peraí Come Cheiro de beijinho É, isso que é o que eu falo É que você dá uma mordidona Não, 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 não David Nossa, tirando Doce de criança Não, David É mordidinha Não, agora é sério Ou não é bom Barrinha da Dux É, não é bom Ótimo Não, é sério Nossa, ótimo Melhor dessa do que aquela outra lá, né? Não, mas eu não pedaci Com o David Tem a mesma quantidade de proteína do dia Eu gosto de doce assim Ele tem sabor Camadas Sabores Camadas Mas não é muito doce Ah, o sommelier O chefe Ótimo Tô gostando Ah, enfim David fica parecendo o vlog O David fica parecendo o vlog Gente, eu comprei um produto E ele vai chegar Peraí, abaixa a TV Semana que vem Cadê o controle? Gente, eu comprei um produto E eu acho que ele vai chegar semana que vem E aí eu vou testar ele E se der tudo certo Eu vou mostrar ele aqui pra vocês Mas fala do que que é o produto Mas eu acho que ele vai dar muito certo Ele vai facilitar a minha vida A vida da Thalita A nossa relação E vai dar conforto pros nossos gatos Pros nossos filhinhos Pros nossos filhos Pro Ken West, que é o gato preto E a Kim De Kim Kardashian É a gata sem rabo E a Kim E a Kim Não tem rabo E a Kim Kardashian Tem um rabo gigante Um rabão Ai meu Deus Enfim Esse produto É uma caixa de areia Autolimpante Automática, né? Automática Ela limpa sozinha Inteligente Como é que vai ser, né? Pelo que eu vi ali É uma caixa ali e tal O gato vai entrar dentro Dessa caixa E aí Faz um copozinho O gato faz as necessidades dele Os dejetos lá E aí ele tem um sensor, né? E nisso ele já pesa o gato Já fala, ó Peso do gato tá X quilos E avisa, ó O gato entrou na caixa O gato saiu E aí quando o gato sair Dá pra você programar, né? Um delayzinho Mas é assim que ele sair A caixa limpa automaticamente Então pro gato Sempre vai ter uma areia limpa Pra ele usar E aí Dá pra deixar assim que ele sair A caixa começar a limpar Ou você dá um delay ali De três minutos Dez minutos Eu acho que eu vou deixar dez minutos Porque Tem os gatos que entram Aí depois que ele sai Ele fica lá Funçando na caixa E aí eu vou esperar Depois de dez minutos A caixa de areia autolimpante Começar a limpar Traduz, amor Resumindo, é isso Vai facilitar a nossa vida Ela também tem um negócio Que tira o dor O David comprou Uma caixinha de cocô, né? De gato Uma caixinha robô Isso Igual o aspirador de pó robô Que faz sozinho Essa caixinha limpa sozinha Então a gente não vai precisar Mais limpar o cocô dos gatos Só tirar o saquinho E colocar a areia Mas o David vai dar mais detalhes Quando o produto chegar E aí a gente mostra pra vocês Isso Vou deixar os links aí pra vocês também Que tiver interesse Pronto? Sim Pronto? Gente, já tomei meu banho Já coloquei meu pijaminha E vou tomar o colágeno Coloquei aqui 200ml de água geladinha E coloquei ele E vou tomar antes de dormir A Nutri falou que ajuda Na questão do sono também Só que eu acho que não está misturando bem Esse meu mixer aqui Cheirinho de suquinho mesmo, sabe? Nossa, que delícia Gostoso Vou mostrar as marmitas pra vocês Infelizmente, gente Só deu pra fazer 10 10 marmitinhas Porque faltou legumes E ervilha Aí da próxima vez que eu vou fazer Eu tento acertar a medida Porque eu achei que daria pra fazer 14 marmitas, né? Pro almoço e jantar De todos os dias da semana Mas deu pra fazer 10 Então tá bom Dá pra quebrar um galho E aí sobrou frango e arroz Vou deixar assim na geladeira Pra, sei lá No dia que faltar marmita Pelo menos já tem aqui a proteína Um pouquinho de arroz E aí eu improviso Com alguma salada na hora E é isso, ó Vou deixar aberta aqui Uma pra vocês verem, ó O franguinho A ervilha Embaixo tem o arroz Vai dar pra ver E aí aqui tem os legumes Que é a abobrinha e a cenoura E coloquei aqui Um pouquinho de brócolis por cima Aí na hora de comer Depois que eu esquentar a marmita Aí eu jogo um fiozinho de azeite Um pouquinho de sal E tempero aqui os meus legumes Mas é isso, gente Agora eu vou colocar lá pra congelar, né Colocar no congelador E essas foram as marmitinhas de hoje E aí agora me digam aí nos comentários Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Né, de preparação de marmitas É que dá um pouquinho de preguiçinha de gravar, gente Porque cozinhar já dá um trabalhinho, né Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar um like Deixa aí o comentário Pra saber o que você achou E é isso, gente Nos vemos no próximo vlog Um beijo Eu amo muito vocês